Gente, eu sei que vocês estão esperando eu me pronunciar e eu vou porque eu devo isso a vocês. Gente, eu não conheço das leis, eu sou leigo, mas o mínimo que eu sei é que hipótese alguma, em ocasião, nenhuma, nenhuma ocasião, eu posso ralar um dedo em uma mulher, gente. Eu não fiz isso. Eu jamais faria isso na minha vida por acabar com a minha vida, gente. Eu nunca, eu nunca fiz isso. Toda a minha vida, toda a minha vida nessa confusão, fui tentar proteger a minha irmã e protegendo, só botando as minhas costas, porque eu vi um monte de gente que estava ela, estava outra irmã dela, da Daiane, estava um cara de xadrez, estavam outras pessoas lá que eu não conheço. Então, como eu sabia que ia para cima da minha irmã, eu ficava na frente da minha irmã para os tapas e os socos virem todos em mim. Eu não vou mentir nada, gente, eu vou contar exatamente como foi. Eu já vou pular para a parte da discussão. Eu cheguei lá para conversar com a Daiane. Eu estava alterado e ela também, discutindo, entendeu? A minha irmã chegou na hora e ficou no meio. A minha irmã pegou o copo dela, que minha irmã foi errada assim nessa atitude. Minha irmã jogou o copo nela. E ela teve a reação dela, que toda ação tem uma reação. Aí a Daiane foi para cima da minha irmã. Porém, eu vi aquele monte de gente, a irmã da Daiane, aí eu vi outra menina, aí eu vi o... Não sei quem era, um cara de camisa xadrez. Vindo tudo para cima. A minha irmã estava na frente. Aí eu fiz isso, gente. Eu virei para frente, para o meio. Botei minhas coxas para os tapas e os socos virem em mim. E não na minha irmã. Vocês até veem que é tanta gente nas minhas coxas que eu... Eu estou nervoso, gente. Foi tanta gente em cima que eu me descontrolo e caio por cima da minha irmã. Nessa hora que eu caio, aí um menino de camisa xadrez, ele começa a dar soco em mim, mas uns batem aqui porque eu fico assim, outro bateu aqui, assim. E não paro por aí, gente. Aí elas queriam ir para cima da minha irmã. E eu ficava protegendo a minha irmã. Para vocês, eu estou cheio de hematoma no corpo. Eu estou aqui nesse outro braço. Aí eu vi que ela saiu dando alegacia. Falar que eu bati nela. Que eu tirei a lente dela. Gente, olha para a minha mão, gente. Vocês acham que se eu tivesse batido em alguém, se ela está normal, minhas moedas para isso. Gente, eu não sei nem brigar. Eu tenho um bocão. Eu tenho um bocão, mas eu sou muito mole. Vocês viram que eu apanhei ali de pulinho por lá. Eu jamais, gente. Eu jamais ia fazer isso ainda mais com uma mulher. Gente, eu jamais ia fazer isso. Eu jamais ia fazer isso. E ela sabe. Ela sabe que ela está agindo de má fé. Que ela está tentando me prejudicar e passar para o público. Que eu agredi mulher. Eu não fiz isso, gente. É até tão que ela não cita a minha irmã. Ela não fala que foi minha irmã que foi para cima dela. Ela fala que foi eu. Porque ela quer prejudicar eu. Ela não quer falar da minha irmã. Porque minha irmã é uma mulher e foi a minha irmã e ela. Mas ela fica falando de mim a todo tempo. E é outra pessoa que foi minha irmã. Obrigado.